A água não pode ficar parada. Nem você, Itajaí, está vivendo um surto de dengue. A situação é grave. Por isso, você deve tomar cuidados necessários para que a doença não se prolifere ainda mais. A dengue mata. Vamos juntos acabar de vez com essa ameaça. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Câmara de Vereadores de Itajaí